Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa unha, que eu postei esses dias lá no Instagram e vocês me pediram pra fazer o tutorial, se tinha tutorial, se tinha vídeo, então aqui está, eu refiz novamente, tá bom? Então acompanha aí o passo a passo dessa unha, mas antes já se inscreve, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Bom, como eu falei, eu refiz essa unha novamente só pra fazer o vídeo, então eu vou mostrar como que eu fiz. Eu fiz essa unha no tapete de silicone porque eu fiz de noite e no outro dia que eu fiz a aplicação, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei esmalte incolor e base cetim, coloquei metade e metade no vidro, tá? E fiz essa base pra fazer películas, tá bom? Ela é ótima porque ela não resseca, fica bem maleável e passa aí um mês ou dois tranquilo, tá? No tapete de silicone ou na caixinha de leite você vai aplicar uma camada dessa base pra fazer, né, uma película de unha. Então você vai aplicar o produto, tá bom? E deixar secar. Faça uma camada uniforme, tá gente? Não deixe falhas. E não precisa ser grossa demais também não. Só não pode ficar falhado. Bom, apliquei o meu produto, agora eu vou deixar secar, tá? E eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Eu tenho duas prontas aqui já, mas eu vou mostrar o que que eu fiz, tá? Com a placa BBB032 da Beauty Big Bang eu vou pegar esse desenho de flores, tá? Então com o carimbo e com o esmalte próprio pra carimbo, no caso eu vou estar utilizando o branco da Carimbos de Unha, tá? Pra quem quiser, tem cupom de desconto, é só digitar na UF lá na loja Carimbos de Unha. O link tá na descrição do vídeo. E vocês podem estar comprando material pra carimbar as unhas nessa loja e com o desconto, tá bom? Então, aplicou o esmalte pra carimbo na placa, tira o excesso e vem com o carimbo. Gente, esse carimbo é ótimo, é novo também, é um carimbo enorme que tem lá na Carimbos de Unha. E ele é super pegajoso, pega muito bem os desenhos. Pegou o desenho, aplicou na película e pronto. Agora eu venho com o esmalte Snoopy no Mundo da Lua. E o ursinho de pelúcia, ambos são da Estúdio 35 e também tem cupom de desconto. Na loja Esmalte Bonitos, os produtos Estúdio 35 tem 10% de desconto usando o meu código também, na UF. E aí você preenche esse desenho usando um pincel ou um boleador, você que escolhe. Eu, particularmente, prefiro o pincel porque tem mais precisão. E lembrando que esses esmaltes têm textura, então eu achei bem interessante o resultado no final. Pensei que não fosse dar certo, mas deu. E fica um brilho incrível. Preencha todas as flores, alternando aí as cores, tá? Entre o rosa e o azul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminou de preencher, deixa secar um pouco essa base pra poder você conseguir tirar essa película do tapete, tá bom? Não pode já terminar de pintar e já retirar que não vai dar certo. E o legal de fazer no tapete de silicone é que você pode ver se ficou alguma falha na hora de preencher o desenho. Leve e média, uns 20, 30 minutos pra secagem total, tá bom? Pra conseguir retirar. Então, por isso que eu fiz isso à noite e no outro dia que eu fiz a aplicação da película na unha. Retira com cuidado, tá bom? Pra não rasgar. Se você não quiser fazer esse processo da película, pode fazer direto no carimbo. Como? Você pega, passa o desenho pro carimbo, né? Da placa, né? Tira da placa o desenho, preenche, deixa secar um pouquinho, né? Como eu já ensinei diversas vezes aqui no canal. E aí, você aplica o esmalte e já carimba o desenho por cima do esmalte, tá? Sem precisar fazer essa base pra película. Prontinho. Removeu a película, perfeito. Agora vamos aplicar na unha. Pra aplicar na unha, eu optei por uma base transparente. Então, só passei uma camadinha de incolor e aplico essa película como se fosse uma película normal mesmo, tá? Então, coloca aí a película na unha, retira todo o excesso, as rebarbas, deixa tudo bonitinho. Tchau. 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 E pronto. Agora é só finalizar com extra brilho. A vantagem de se fazer uma película de carimbo, é que quando você vai finalizar com extra brilho, ele não vai arrastar. Então, pode ser o extra brilho que for, pode passar aí, que não vai arrastar sua carimbada, vai ficar perfeito. Por quê? Porque o seu desenho, ele já tá protegido por uma base. Então, a segunda base que vai vir, não vai afetar em nada o desenho. Então, essa é uma ótima dica pra você que tá cansado aí de arrastar os seus desenhos. Agora, a parte mais legal pra se fazer é o degradê, né? O degradê eu fiz com as mesmas cores que eu preenchi o desenho. Só tem que seguir esse passo a passo aí de xadrez pra ficar bem bonito também o seu degradê. Pronto. Agora é só esponjar nas unhas. Não aplique muito esmalte na esponja, tá bom? Aplique só uma quantidade pra fazer o degradê. Não vai encharcar a esponja, que não adianta, que vai ficar feio esse degradê. Então, esponja aí até você ver que ficou as cores nessa base branca. Olha só. Espera secar e aí você aplica a segunda camada, tá bom? Se você tiver fita líquida, aplique fita líquida, porque nós estamos trabalhando com esmalte e com textura. Então, isso pra limpar dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Agora eu vou fazer a segunda camada. Na segunda camada, não faça muito forte, porque senão você pode cobrir tudo. Então, aplica só um pouquinho, só pra terminar de fazer o degradê mesmo. Nada de muito esmalte. Agora é só remover a fita líquida, tá? Com cuidado aí, pra não bater a unha e limpar os cantinhos, né? Que deve ter ficado algum borradinho ou outro, você limpa e já deixa tudo pronto. Eu optei por não finalizar o degradê com extra brilho, porque eu quero esse efeito de textura do esmalte. Então, pronto. Aí está feito o degradê com o esmalte ciente, tá? A película também de carimbo. Ficou assim. Perfeito. Lindo. E aí está o passo a passo pra vocês que me pediram, tá bom? Agora, deixa o like nesse vídeo também, né? Comenta aí pra mim se vocês gostaram dessa decoração, dessa combinação de cores, esse degradê. E compartilha esse vídeo aí nas redes sociais, com seus amigos, suas amigas. E até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho